Verão precisa ter praia, por isso hoje você vai conferir sugestões incríveis à beira-mar. Começa agora o nosso Check-in Lajetor. Bem-vindos a mais um Check-in Lajetor. Este programa é dedicado a você que gosta de aproveitar uma boa praia. É verdade, Sérgio. O Nordeste, em especial o Ceará, é muito generoso quando falamos em litoral. É, muito generoso, mas muito cuidado com o sol, né? Traga o seu bom protetor solar e um excelente óculos de sol. Chapéu e água de coco. Que nós merecemos. Quando você vier visitar o litoral do Ceará, não deixe de conhecer Canoa Quebrada. Uma praia simplesmente paradisíaca. Verdade. Esse paraíso que Sérgio acabou de falar foi descoberto há muito tempo atrás por hippies e mochileiros. que achavam o lugar com uma energia maravilhosa e a gente está percebendo isso, né Sérgio? Percebendo, sem dúvida. É um lugar muito gostoso. E para quem está em casa, curioso, querendo saber por que Canoa Quebrada, é porque algumas canoas que navegavam por aqui, às vezes se chocavam contra os arrecifes e quebravam. Quebravam. Por isso os mochileiros denominaram de Praia da Canoa Quebrada. Que, aliás, tem um excelente restaurante, muito bem estruturado, com uma cozinha maravilhosa, com pratos fantásticos. Você vai curtir muito. Que, aliás, tem um excelente restaurante. Que, aliás, tem um excelente restaurante. Música Bem-vindos à Praia de Águas Belas, aqui onde o sol beija a lua e o rio abraça o mar. Vindibugue, vamos passear! Música Agora é a hora da dica em comum. No nosso roteiro de praias, no litoral da Grande Fortaleza, vocês não podem perder a Praia de Águas Belas. Verdade, ela recentemente entrou no roteiro de praias a serem visitadas e realmente vale muito a pena. O litoral é fantástico, a paisagem é paradisíaca e toda essa orla, né Sérgio, a gente pode fazer num lindo passeio de bugue. Sem dúvidas, vocês podem ver que a paisagem realmente é indescritível, né? A nossa esquerda então fica a Barra Nova, atrás a Barra Velha e a nossa direita a famosa Águas Belas. Com uma infraestrutura incrível para receber o turista. Música 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 Dando continuidade então ao nosso passeio pelo litoral do Ceará, chegamos finalmente à famosa Praia da Lagoinha. Considerada uma das dez mais belas praias do Brasil. É, eles têm um excelente ponto de apoio. E nesse ponto de apoio, eles oferecem um passeio que eles chamam de 3 em 1. Você vai andar de Pau de Arara, chegar então à Lagoa das Alméssigas, onde você passeará de Catamarã e depois retornará até o ponto de apoio com um passeio de bugue, um pouquinho de adrenalina muito legal. Um passeio muito bonito e além disso tem um fato muito curioso que acontece por aqui. A Praia da Lagoinha era considerada um porto de piratas e dizem os locais daqui que tem tesouros escondidos nas dunas. Eu e Sérgio, a gente vai conferir. Vale a pena. Música 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 E pra encerrar esse nosso programa sobre praias, escolhemos a Praia de Kumbuco, que fica muito próximo à Fortaleza e é belíssima, né Sérgio? É, além de pertinho tem uma excelente infraestrutura e aqueles passeios que vocês gostam, né? Quadriciclo, mas tem um de jangada que você pode mergulhar em alto mar e também um passeio a cavalo bem interessante. Não poderia ser diferente, Giovana, que tendo dunas tem aquele passeio de bugue com muitas emoções. Verdade, como vocês podem perceber, muito vento, ou seja, a água é propícia para esportes náuticos. Música 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 O nosso programa sobre o litoral do Ceará chegou ao fim. E mais uma vez, Sérgio, em comum, foi perfeita, né? Muito, muito perfeita. Grande magia de canoa quebrada, energia muito gostosa e a grande surpresa, águas belas, uma praia simplesmente maravilhosa e com uma recepção diferente dos bugueiros, né? Muita animação, um passeio sem muita adrenalina, mas com um visual fantástico. Depois o passeio na praia de Lagoinha, andar de pau de arara, uma coisa bem diferente, mas você dá uma descansadinha numa lagoa maravilhosa. E por fim, com o buco. Esses esportes aquáticos aqui muito legais e uma coisinha diferente também, passeio a cavalo, muito legal. Jangada também, né? Jangada, um mergulho em alto mar, muito bom. Ou seja, as praias aqui oferecem descanso e diversão. Ah, sem dúvida, para todos os gostos. Mas a nossa brincadeira acabou, Sérgio. A gente tem que voltar para casa e a gente tem que arrumar as malas também. Infelizmente, mas temos que fazer isso, né? Vamos lá então? Vamos lá então. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Bem-vindos a mais um Tchaquinho na Jetoura. Este programa é dedicado a você que está aí nessa poltrona, sem fazer nada. Uma coisa diferente. Eu gostei. Uma coisa diferente. Motivadora. E neste ponto de apoio, eles oferecem um passeio chamado 3 em 1, onde você vai se aventurar num passeio de pau de arara, chegando então na Lagoa das Alves Cegas, um palome difícil a gente falar, mas é muito bonita. Ele vai rir nessa edição, ele vai se divertir.